Uma triste notícia acaba de chegar, vocalista cover do Legião Urbana morre após passar mal em show em Ribeirão Preto. A banda Somos Tão Jovens lamentou neste sábado, 29, a morte do vocalista Sérgio Missão, de 45 anos, que sofreu uma parada cardíaca na noite da sexta-feira, 28, após passar mal durante um show em Ribeirão Preto, São Paulo. Em uma postagem nas redes sociais, os membros afirmaram que ainda estavam sem palavras diante do acontecido e agradeceram mensagens de apoio recebidas após o falecimento do músico. Sérgio e a banda Somos Tão Jovens se apresentavam no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. O vocalista passou mal durante uma música e precisou abandonar o palco. O músico foi socorrido pelo SAMU e levado a um hospital, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. O velório de Sérgio Missão acontece neste sábado e o funeral está previsto para acontecer às 16 horas, no Memorial Parque dos Giraçóis. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Sérgio Missão.